E aí, eu sou o Gaia. Olha, primeiramente quero me desculpar por até agora não estar gravando vídeos ainda aí com filmagens na câmera, porque meu celular continua no concerto e também meu estúdio, meu tão sonhado estúdio, continua ainda sendo construído, mas já está em estágio final já, e logo estarei trazendo vídeos de maiores qualidades aí para vocês. Apesar que fazer esses podcasts é gostosinho também, né? É uma forma mais direta de enviar o vídeo e fazer com que a minha voz ecoe na cabeça de vocês. Aí, cara, sabe uma parada que eu noto já há muito tempo? Desde que GTA V foi lançado, esse personagem aí, o Trevor Phillips do GTA V, chama atenção pra caraca, né? Por causa do jeitão dele, porra louca, explosivo, vida louca pra caralho. E tipo, cara, muitos comentários foram feitos sobre esse personagem aí. Os personagens assim que mais me marcaram foram as pessoas falarem que esse personagem aí poderia ter sido influenciado pelos filmes do Charles Bronze. Aquele filme lá é Desejo de Matar, né? Na qual o Charles Bronze também é um sociopata, assim como o Trevor Phillips é um sociopata. Mas, e aí? Só por o Trevor ser um sociopata e o Charles Bronze ser um sociopata, os personagens são iguais e acabou? Que tipo, cara, a forma de Charles Bronze ali naqueles filmes assassinar ali os carinhas do mal é meio diferente, cara. Tipo assim, ele bota pra fuder mesmo, mas de uma forma mais tática, sabe? Mais silenciosa. Já o Trevor não, cara. O Trevor é todo espalhafatoso, sabe? Eu não vejo tanta assim coisa, semelhança desse personagem aí do Trevor com o do Charles Bronze no filme, não. Outro personagem também que as pessoas falam que talvez a Rockstar teria se influenciado para criar o Trevor Phillips teria sido aquele personagem do Jack Nicholson no filme O Iluminado, tá? Até tem uma parada parecida aí. O Trevor, ele escuta vozes na cabeça dele falando. E esse personagem do Jack Nicholson no filme O Iluminado também ouve vozes também. E o cara tem tipo uma dupla personalidade. Mas tu quer ver uma coisa que acidentalmente me fez pensar numa teoria? Um certo dia, eu tava jogando GTA V, cara. Eu tava cumprindo uma missão aí com o Trevor aí, da qual ele sequestra um avião. Então, eu sei que primeiro ele manda bala nos carinhas aí, um bagulho aí de contrabando aí. Aí depois eu tenho que sequestrar um aeromotor aí. E nessa cena, cara, o Trevor, ele começa a cantar uma ópera enquanto ele tá sequestrando esse avião, cara. Aí tá, aquilo ali passou. Eu salvei o game depois da missão. Depois eu fui ter a excelente ideia de matar a saudade da minha infância, vendo a série O Esquadrão Classe A. Aquela icônica série dos anos 80, que tinha aquele negãozão chamado Barraco Barcos. Aquele cara lá que lembra muito o Zangief, até o Bird, até o Street Fighter. Então, mano, no primeiro episódio, eu me deparei com um personagem conhecido da série também. Mas não tão emblemático como o Barraco Barcos. Mas esse personagem é o Murdoch. O Murdoch, cara, ele é um personagem que ele tem quase todas as características do Trevor Phillips do GTA V. O Murdoch, ele tem afeição por diferentes tipos de mulher. A mulher pode ser gorda, feia, velha. Ele gosta de mulheres de todo quanto é tipo. Ele tem vozes na cabeça dele falando com ele. Inclusive, um cachorro imaginário. E o Trevor também tem essa característica de conversar com amigos imaginários. Até com um cachorro imaginário. E o pior, cara, os dois são pilotos de avião e são sargentos. Sendo que o Trevor, aí tem uma história aí que ele é um sargento aposentado, né, da aeronáutica. Já o Murdoch, ele é tipo que é afastado por doença mental. E eles têm esse negócio também de desafiar a morte quando estão pilotando aeronaves, cara. E ambos cantam ópera enquanto estão pilotando suas aeronaves. E vou mais além. A forma com que Trevor se veste é a mesma forma como o Murdoch também se veste. Roupas encardidas e mal ajeitadas no corpo. Tipo, eles se vestem mal, cara. Os dois se vestem mal pra caraca. Essa que é a verdade. E também tem a semelhança física, cara. A semelhança dos dois, a semelhança física, é muito igual, cara. Muito igual. Ah, isso daí me fez pensar. Pô, a Rockstar já tem esse costume de pegar aí ícones dos anos 80, de séries e da música também pra colocar nos seus jogos. Então, pode ser que sim, pode ser que não. É apenas uma teoria minha. De repente, a real influência para esse personagem Trevor Phillips existir possa ter sido Murdoch dessa série Esquadrão Classe A dos anos 80. Esse vídeo aí eu achei interessante eu trazê-lo aqui porque eu nunca vi no YouTube alguém falar isso, cara. Nunca vi alguém falar isso. Todo mundo só fala que Trevor parece com Jack Nicholson, né? Daquele filme lá do Iluminado, por causa da extravagância mental. Ou parece com Charles Bronson, por ser um sociopata apenas. Pô, nada a ver, cara. Nada a ver. Se for assim, tem muito personagem de sociopata aí que poderia parecer com Trevor Phillips, pô. Agora, Murdoch, se você quer tirar uma conclusão, tenta aí na internet conseguir essa mídia aí, Esquadrão Classe A. Pega aí o primeiro, o segundo, o terceiro episódio aí que Murdoch aparece bastante. Você vai ver como ele é todinho o Trevor Phillips. Parece que você tá vendo até um live act ou até do Trevor Phillips até. Então é isso, meu amigo. Só vim aqui pra dar esse papo aí de teoria aí sobre o que a Rockstar estaria pensando quando criou esse personagem aí que é icônico pra caramba. E eu gostaria de contar com o comentário de vocês aí sobre o que vocês acharam disso. E aguardo vocês até o próximo vídeo. Valeu!